Vamos nos posicionar aqui na rua! Você que tá chegando, vem pra cá, vem pra perto do rio! Vamos se aproximar, porque ele aqui é boquinha, você que vai sair! Vamos se aproximar, quem tá no calçadão também! Pegue suas bandeiras, pegue seus cartazes e comece a se preparar! O povo está na rua, lutando por liberdade, liberdade, liberdade! Quem é a favor da liberdade, faz barulho! Você que é Bolsonaro em 2022, faz barulho!